Os trabalhos manuais são capazes de acessar memórias distantes, dessa ou de outras vidas. Memórias ancestrais gravadas ponto a ponto. Essa caixinha pertencia à minha tia bisavó, Alexandrina Máximo Ribeiro. Uma senhora centenária com quem convivi há alguns anos da minha infância. Ela morava em uma chácara em Guaratinguetá, um dos últimos terrenos intactos no centro da cidade. Essas folhas estavam guardadas na caixinha, junto com essa semente. Fiz questão de manter os tesouros todos unidos. Lembro das grandes árvores da sua casa e das histórias que minha mãe conta de lá. Os edais pequenos, para caber os dedos esguios. As agulhas mantiveram-se sem sinais do tempo, lacradas sem respirar por décadas. Tiro algumas vezes para bordar, mas as guardo no mesmo lugar. Memórias, recordações, lembranças. Que o guardado te permita revisitar o passado ou criar novos afetos no presente. Tiro algumas vezes para bordar, mas as guardar, 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 mas as guardar. Tchau.